Vamos para a pergunta de hoje e a pergunta de hoje é da Flávia Inácio e ela me diz o seguinte Isa, eu tenho dificuldade de atravessar uma via movimentada, de ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo como olhar para os dois lados, calcular a distância, trocar de marcha, o que eu faço? Então vamos lá Flávia, realmente esse é um tipo de técnica ou de procedimento que exige um pouco mais de habilidade mas nada que não possa ser treinado, o que você precisa entender é o seguinte quando a gente vai fazer várias coisas ao mesmo tempo, tanto na nossa vida quanto na questão de dirigir você tem que ter uma prioridade em determinadas coisas, você tem que botar uma sequência por exemplo, calcular a distância que o carro está vindo, você faz primeiro ou você troca a marcha primeiro então você tem que botar uma certa prioridade em determinadas coisas se você por exemplo olhou, viu que tem espaço, que tem condições de atravessar o carro ainda está um pouquinho longe, mas você tem dificuldade de trocar de marcha, passa sem trocar de marcha e depois você vai treinando com o tempo, uma hora que estiver menos movimentado você vai treinando com o tempo a você evoluir a marcha na hora da travessia então coloque prioridades, coloque o que é mais prioridade primeiro para você dominar e depois você vai fazendo outra, vai fazendo outra, vai fazendo outra quando você vai ver, quando você menos perceber que você está fazendo tudo ao mesmo tempo sem questão de prioridade, sem nada, porque vai sair naturalmente, vai sair automaticamente então para você ter habilidade para fazer várias coisas é preciso ter uma sequência, ter uma prioridade aí você vai eliminando, ficou bom nisso, começa a fazer a segunda coisa, a terceira e assim vai, e uma hora você vai conseguir fazer tudo e não vai se sentir tão incomodado com essa situação e posso confessar para vocês que qualquer pessoa com maior habilidade que ela possa ter se o trânsito estiver movimentado, se a via estiver movimentada, ela vai ter dificuldade sim de atravessar e ela vai ter que ficar esperando sim um bom tempo até que fique livre para ela poder atravessar então isso acontece com todo mundo, não é só com você é preferível você ficar lá na pista esperando de 10 a 15 minutos para fazer uma travessia segura do que você querer se comparar ou você querer fazer igual a outra pessoa que você tenha visto ali atravessando de maneira totalmente insegura, imprudente, arriscando a vida dele e arriscando a vida de outras pessoas faça com segurança, tenha paciência com você que as coisas vão fluir, tá bom? Beijo da Isa Tchau 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 Tchau